E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Vamos continuando esse primeiro capítulo. Nós, na verdade, só lemos dois parágrafos, mas é tão rico. E no parágrafo passado, no programa passado, nós falamos desse reencontro com a própria consciência. Na verdade, a gente vai encontrar no plano espiritual aquilo que a gente trabalhou, teve como valor, teve como recurso durante a vida. E aí, na verdade, quando a gente reencarna, a gente tem a grande oportunidade da mudança. Através da convivência, através da bênção, do esquecimento. E tem a grande oportunidade da mudança de hábitos, de valores. Então, ele continua falando que a gente deixa, na vida material, apenas o corpo. Que, na verdade, a gente tem que ver o que a gente está cultivando e atraindo. Porque o meu cultivo e a minha atração, enquanto encarnado, ela continuará na minha vida desencarnada. Então, continua André Luiz dizendo. Inteligência em evolução na eternidade do espaço e do tempo, os espíritos domiciliados na moradia terrestre, em abandonando o invólucro de matéria mais densa, assemelham-se figuradamente aos insetos. Larvas existem que se retiram do ovo e revelam-se na condição de parasitas. Enquanto que outras se transformam de imediato, em falena de prodigiosa beleza, ganhando altura. Eu acho a imagem aqui de André Luiz belíssima, né? Porque, na verdade, a condição de larva é para o inseto, para todos eles. Mas tem uns, né? É que saem do casulo e continuam lá rastejando como vermes mesmo, né? Continuam naquela condição. Já tem outros, como a borboleta, né? Alguns outros insetos voadores, que assim que saem do casulo, começam a voar, né? E mesmo no voo, cada um do seu jeito, né? Tem aquele mosquitinho que ele voa para onde? Para procurar o nosso sanguezinho, né, Berê? Vai lá e pife, né? E pica a gente, dependendo da situação, causa doenças sérias. Já tem a borboleta, né? Que vai num outro campo, né? Já tem as abelhas que vão lá trabalhar, e desde que não sejam tão incomodadas, ou não se sintam agressivas, elas vão prestar esse serviço ao homem sem molestá-lo, né? Então, cada um de nós, na verdade, vai procurar a altura que nós tivermos competência ou tivermos objetivos para alcançá-la. E aí ele continua. Encontramos criaturas que se afastam do corpo carnal, entrando em largos processos obsessivos, nos quais se movimentam à custa das forças alheias, ao lado de outras que, de pronto, se elevam, aprimoradas e belas, a planos superiores da evolução. Então, a gente está vendo isso também, né? É pessoas que se afastam do corpo vivendo à custa das forças alheias, que, na verdade, a gente observa encarnados mesmo, que vivem na exploração da vida do outro, das forças do outro. Quantas criaturas que se recusam à benção do trabalho, vivendo à vida, explorando familiares, às vezes até familiares, idosos, né? Criaturas que já tiveram a vida profissional e hoje tem lá sua aposentadoria, maior ou menor, e aquele familiar, aquele companheiro, ele vive na exploração, ele vive daquela aposentadoria, às vezes envolvendo até o seu familiar em empréstimos, né? em situações, assim, mais tensas para que os seus caprichos materiais sejam satisfeitos. Quantos vivem procurando uma herança, aguardando uma herança, aguardando, muitas vezes, até algum acidente, alguma situação, né? Para terem o conforto, o reconforto à custa do outro. Então, viver à custa das forças alheias, muitas vezes, até no setor de trabalho, em que um trabalha, 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 abessa e o outro explora o trabalho do outro, né? Numa divisão ou num compartilhamento de tarefas, num aproveitamento injusto de valores. Então, a gente vai vendo, né? Que, assim como, enquanto encarnada, eu, muitas vezes, não desenvolvo o meu valor, não desenvolvo o meu conhecimento, não desenvolvo a minha competência para viver à custa de alguém, quando eu estou desencarnada também, eu, ao invés de pegar, né, situações mais elevadas, mais confortáveis moralmente, eu quero continuar a minha posição de desencarnado, embora a minha realidade seja outra, mas aí o que eu faço? Eu me associo a companheiros encarnados nas situações da obsessão, da vampirização, né, para eu usufruir sensações de natureza física que não fazem, não deveriam fazer mais parte do meu contexto, dada a minha condição desencarnado. Então, na verdade, assim, eu abandonei o corpo, mas não desmaterializei o meu campo mental, né, a minha onda mental. Não mudei a minha frequência mental. Então, eles falam aqui, e entre as que se agarram, quer dizer, os espíritos, né, que se agarram profundamente às sensações da natureza física, e as que conquistam a sublime ascensão para estádios edificantes no grande além, surge uma gama infinita das posições que se graduam. E aí é muito bonito, porque quando Kardec trabalha, os espíritos trazem a escala espírita, e ele faz aquela gradação, né, está lá em Livro dos Espíritos, da questão 99 em diante, né, entrando pela questão 100 em diante, em que ele fala que entre aquelas escalas, quer dizer, entre os imperfeitos, ele coloca três grandes grupos, imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Nos imperfeitos, eles colocam, né, os batedores e perturbadores, os neutros, levianos, pseudo-sábios, impuros, né, nos bons espíritos. Aí tem os benévolos, espíritos de sabedoria, sábios, né, superiores. Então, ele diz que entre essas gradações, entre essa, nessa escala, tem gradações infinitas. E aqui, André Luiz vem dizendo que entre aqueles espíritos que desencarnam, mas estão apegados às sensações materiais, né, nas obsessões e vampirizações, até aqueles, que ele diz, que já conseguem voar, né, é escalar aquela gama infinita, entre eles, há uma gama infinita. Quer dizer, tem os mais ou menos materializados, mais ou menos inferiorizados. Quem vive mais ou menos à custa do esforço alheio, né, isso vai tendo uma variação muito grande, não é, Berenice? Bem grande mesmo, né? Muito, muito mesmo. E aí, ele continua. Emergindo na espiritualidade, após a desencarnação, sofremos, a princípio, o desencanto de todos os que esperavam pelo céu teológico, fácil de grandear. A verdade aparece por alavanca renovadora. É, e muitas vezes, nós vamos aí esperando o nosso lar. Isso, né? Vamos esperando essa colônia. Eu mereço. Essa colônia. E aí, é o grande transtorno, porque a gente sabe da possibilidade, mas aí cai a ficha que nós não criamos os mecanismos para estar lá. Isso. Sabe da possibilidade, mas não tem a qualidade, né? Exatamente. É a mesma coisa quando eu quero ingressar lá num grande show, né? No outro dia, conversando com uma jovenzinha, é uma linda, né? Uma jovenzinha. E ela, 16 anos, fez vestibular. E a gente já vinha preparando, né? Porque, assim, é uma realidade de 16 anos que não é a de quase todo mundo. Ela tem uma vida, assim, é uma jovem espírita e tem uma vida até com algumas restrições educacionais, educacionais excelentes, né? E aí eu falo assim, olha só, você observa bem, fulaninha, se você não entrar agora, até a Providência Divina atuando. Porque na vida acadêmica de uma faculdade, você não vai encontrar a sua realidade da sua escolinha particular, né? Do seu grupo. É o mundo se abrindo e, às vezes, é chocante o contato com esse mundo. Então, talvez mais um ano para amadurecer. E ela entendeu isso, e ela falou assim, não, eu também entendo isso, né? E eu estava até pensando, nesse um ano agora, eu estudar, mas eu fazer algum trabalho na área de estética, alguma coisa assim, algum trabalhinho, para ganhar um dinheirinho para os meus shows. Porque, assim, os shows são caros, né? Assim, dá mais para a Casa Juventude quer tudo isso, são shows caros, né? Então, eu falo assim, então, muita vida, eu não acho justo. Olha a ideia dela, né? Eu sacrificar ou ficar pedindo aos meus pais para uma situação que é do lazer meu pessoal. Aí, eu falei assim, é porque a gente, às vezes, né? Tem a vontade. Aí, fiz assim, na mão, falando do dinheirinho. Mas não tem a qualidade para frequentar. Assim, também ingresso às urnas espirituais, né? A gente, às vezes, tem a vontade, mas não tem as credenciais morais para penetrar como você falou o nosso lar, né? Uma colônia espiritual. E aí, a verdade aparece para a gente para quê? Como a alavanca renovadora. Padecendo ainda grande esquecimento relativamente ao passado remoto que descansa nos porões da memória, somos, então, defrontados por velhos preconceitos que se nos entrechocam no íntimo, tombando despedaçados. Suspiramos pelo descanso que não existe. Exigimos respostas afirmativas absurdas da fé confeccionalista e dogmática que reclama a integração com Deus para si só, excluindo pretenciosamente da paternidade divina os que não lhe comunguem a visão acanhada. Então, a gente acha que pode estar com Deus, que vai estar na glória, que vai estar numa posição até privilegiada em relação aos outros por umas coisinhas que a gente faz e que a gente julga de grande relevância. eu hoje, quando vinha para cá, passando de uma condução para outra eu pensava nisso. A gente, às vezes, se considera um grande trabalhador espírita, um grande trabalhador do bem. E aí eu olhava para mim, não para ninguém não, para você agora ver, né, dona Deusa, uma vezinha lá por semana, vai lá na rádio, faz uma gravação, falando de um conteúdo que não é o seu, que foi o conteúdo que é o conteúdo de André Luiz, dado através do médium, você acha que isso é uma grande coisa? É claro que é um trabalho, gente, mas é assim, não dá para a gente alegar que é melhor ou que está numa posição melhor do que alguém, porque simplesmente faz uma tarefa que é uma oportunidade que a vida está oferecendo. então é para a gente começar a analisar para quê? Para quando desencarnar, não começar a falar bobagem, né? Ah, eu estava lá na rádio, né? Gravando, ajudando, e daí? Aí eu tenho aquela situação, você já recebeu a tua recompensa, né? O carinho que você recebeu já é recompensa para a gente não viver, gente, nesse esquema de cobrança que vai nos levar a grandes decepções, a grandes decepções mesmo, e vai me levar muitas vezes a não observar na vida presente o que a gente já está recebendo na vida, até de forma antecipada, pelo pequeno esforço que se realiza na execução de alguma tarefa. E continua André Luiz, de semelhantes conflitos, por vezes, terríveis e extenuantes nos recessos da mente, muitos de nós saímos abatidos ou revoltados para extensas incursões no vampirismo ou no desespero. A maior parte dos desencarnados, porém, pouco e pouco se acomoda às circunstâncias, aceitando a continuidade do trabalho na reeducação própria, com os resultados das existências aparentemente encerrada no mundo, à espera da reencarnação que possibilite renovação e recomeço. Quer dizer, é muito sério, não é, Berenice? E aí, muitas vezes, nós vamos falar a favor do aborto, muitas vezes, nós vamos defender essa ideia dizendo que a mulher tem o direito de defender o corpo, de cuidar do corpo e engravidar e mesmo assim abortar. Quando, na verdade, naquele momento, quem está ali não é mais apenas o corpo, já é um espírito que está ali habitando aquele corpo, e nós temos que ter essa consciência da vida. Tanto na hora que falamos não ao aborto, nós estamos valorizando a vida, como também falamos não à pena de morte. Isso. Porque também nós estamos valorizando a vida. Isso não é querer ser bonzinho, mas sim, as pessoas que ficam, que perturbam a sociedade, elas devem estar à margem da sociedade, por isso que são os marginais. que ficam à margem, tem que estar em reclusão, tem que estar em aprendizado. No processo educativo. Exatamente. Exatamente. Isso sim. Não é ser bonzinho, porque muitas vezes o espírito, o próprio espírito não entende essa proposta de Jesus e qualquer situação que seja rígida fala que não, não pode, porque aí você não está sendo bonzinho. Quando a proposta não é ser bonzinho, mas a proposta é de ser justo, de reeducação. Você não pode ser bom sem ser justo, né? Exatamente. E até o próprio Nosso Lá mesmo, vocês lembram quando nós estudamos o primeiro livro, Nosso Lá, que quando chega um determinado momento que o Nosso Lá estava tão contaminado pelos encarnados que estava uma bagunça muito grande. Havia tráfico de comida. A questão da alimentação, Exatamente. Havia o tráfico, havia uma série de questões muito parecidas com as nossas questões mesmo, né? E qual foi a providência do governador para ajudar aquela população doente? Qual foi a medida dele? Ele trancafiou todas as pessoas no calabouço da cidade e só podia ter acesso a água fluidificada e nada mais. No primeiro momento, é uma coisa assim, como? Lembra? É, até a Andrea Luiz fala, né? Que naquele momento foi o Lízias contando, né? Foi vista a indignação do justo, né? Exatamente. Quer dizer, porque não foi por nada pessoal, não foi o governador estar incomodadinho com ele, nada disso não. Ele foi ver o bem da coletividade, né? E o quanto aquela atitude de rebeldia estava atrapalhando o progresso e o trabalho da colônia, não é? Exatamente. Então, a gente tem que ficar muito atento sobre essas questões porque o nascer, viver a cada instante é a oportunidade que nós temos de crescimento. Exatamente, grandiosa. Agora, para isso, não basta apenas nós falarmos assim, olha, eu não sou contra o aborto, pode vir e vamos viver do jeito que quer. Também não, né? Tem que educar sempre dentro dos moldes morais. Isso. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa aos moldes de Jesus, às questões morais, é morais sem ser moralista, sem ser puritano, ser puro sem ser puritano, né? Ser moral sem ser moralista. Nós estamos no caminho certo. Exatamente. E aí ele continua dizendo, né? A André Luiz estava pensando, né? Sobretudo na vida. Olha só, meus amigos, só um detalhe, como é importante pensar, né? E ele estava pensando sobre as situações todas, né? Reparando. E ele reparou o quê? Que a tristeza e o cansaço do meu amigo Pedro Neves, devotado servitor do Ministério do Auxílio. Vocês lembram que o Ministério do Auxílio foi um dos setores em que o nosso André Luiz foi acolhido, né? Lá na obra Nosso Lá Fala, na divisão da colônia e ministérios, né? Então, lembra que a regeneração, auxílio, comunicação. Lembra? Era os sete ministérios, né? É do... É do... Da União Divina, né? Que cuidava da água, né? Do esclarecimento, do esclarecimento. Então, eram vários ministérios, né? E que os... Cada um com doze ministros e auxílio foi o que o nosso querido André Luiz foi acolhido tendo como ministro, né? O dos ministros era Clarencio, que foi aquele espírito que estava lá ao lado dele, abdido da mãezinha, que era um espírito superior, né? E ele lá, ele trabalhou. Olha que coisa interessante. Por isso ele fez amizades. Isso é uma coisa muito séria, meus amigos. Porque a amizade, essa amizade, o trabalho, ele nos propicia isso. Ontem mesmo, o programa gravado, né? E a gente estava, assim, naquele momento em casa e tudo, separando livros, já preparando as coisas para vir para o estúdio hoje, que a gente sai cedinho. E eu falava, né? Eu vivia com o meu marido o conhecimento com Berenice. Como é que foi, né? Aí até brinquei. A gente fez bem, né? A primeira vez que eu vi Berenice foi num trabalho, olha só, no SEMA, em que eu iria fazer o estudo após. E aí, nos encontramos na cantina da casa, em que Berenice vinha, com o livro e tudo, e aí, ela veio e se dirigiu a mim, porque naquele momento ela já me conhecia, mas eu não a conhecia. E ela falou assim, acabei de falar sobre altivo. E aí, né? Ela tinha feito um estudo e citou lá uma questão do altivo. E ali sentamos um pouquinho, foi um pouquinho só, gente. Esse contato, olha como é que a espiritualidade prepara as coisas. Um tempo depois, um amigo também, Fares, né? Que a gente já conhecia, de onde ele liga e fala assim, olha só, vai ligar para você, e aí, Berenice. Berenice, eu dei o seu telefone para ela, é uma nordestina, ela falou, é uma nordestina que vai falar que é sobre uma questão de trabalho. Fui eu que dei o telefone e espero que você aceite. Isso, como autoridade, quem era amigo do altivo, é tudo isso. E daqui a pouco, Berenice liga. E a gente, na verdade, foi ter um entrelaçamento mesmo maior no primeiro dia para o trabalho dos mensageiros, e ali nós nos descobrimos como grandes amigas e almas irmãs através do trabalho, gente. É isso. Então a gente às vezes acha que o trabalho no bem, o trabalho voluntário, vai furtar do amor da família, do amor dos amigos, não, a gente vai ampliar uma rede de amizade e vai ter a chance abençoada de encontrar espíritos que se não fosse pelo trabalho, a gente não encontraria. É verdade. Passaria despercebido na nossa reencarnação. Então ele fala aqui do Pedro Neves, que era um devotado servidor do Ministério do Auxílio, que ele reencontra numa outra situação. E a gente vai vendo que esse livro todo vai surgindo através de quê, gente? Do contato de André com Pedro Neves, que foi um amigo que ele encontrou no trabalho. Não é, Berenice? Exatamente. E lá para frente, vamos acompanhar que esse Pedro Neves, quando ele estava reencarnado, ele foi pai da Beatriz, que vai estar envolvida nesse livro. Então ninguém está solto. Isso. Nesse momento, esse Pedro Neves, o que ele diz? Olha, é um devotado servidor do Ministério do Auxílio. É a única informação que ele tem. Mas daqui a pouco nós vamos saber. E era o Pedro Neves que na reencarnação passada era o pai da Beatriz, era o pai do Jorge, era amigo de não sei de quem, que mesmo agora no mundo espiritual, está atuando, está todo mundo ali no mesmo grupo. E quando a gente se aproxima de uma pessoa, não é por acaso. Isso. Tem uma finalidade. E eu lembrei agora, porque tem muita gente sozinha, e nesse final do programa a gente vai deixar uma expressão de Emmanuel, que ele fala assim, às vezes nós perdemos a família terrestre a fim de conquistarmos, de reencontrarmos a família celeste, né? Então, você que está nos ouvindo, que está sozinho, tudo isso, quem sabe esse agora é o seu grande momento de reencontrar essa família espiritual, porque estamos todos entrelaçados. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.